Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Alê, do canal Alê Casa e Crochê. E no vídeo de hoje a gente vai tá fazendo esse lindo quadradinho, ó. Ficou bem bonito, eu gostei bastante aqui das cores, né? Do resultado final, ó. E eu vou tá falando pra vocês, ó. Aqui eu usei cru, esse daqui que eu não sei a cor, né? Que tá ali, mas eu não tenho a numeração mais pra passar. Um amarelo mescladinho, um verde, branco, branco aqui nas pipoquinhas. E esse miolinho aqui eu fiz com outro amarelo com um fiozinho de ouro dentro, tá? Gente, vocês estão reparando a minha unha? Eu quero pedir pra vocês... Teve gente que já veio me mandar mensagem criticando minha unha, né? Mas eu queria pedir pra vocês, gente, olha o trabalho, tá? Não fica olhando as unhas, não, que aqui não adianta, tá? É desse jeito mesmo. Quem quiser criticar o meu trabalho, tá? Pode criticar. Eu aceito, as críticas são bem construtivas, né? A gente aceita. Só que repara no trabalho, ó. Não repara na unha, não, tá bom? Então fica essa mensagem aí hoje, né? Quem comentou vai saber, né? Pra quem foi. Não são todas, né? A maioria das pessoas curte o vídeo, comenta, tá? Mas não repara na unha, não, tá bom? Repara aqui no meu trabalho, ó. Olha como que ficou bonito. Então, vamos lá, vamos começar. Ele ficou com 18 centímetros, tá? Ficou um tamanho bem bacana, ó. E eu gostei bastante do resultado. Então, vamos começar mais um vídeo. E quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixa o joinha aí, que ajuda bastante aqui a divulgar meus vídeos, tá? Eu fiquei um pouco sumida, né, aqui do canal, mas agora eu tô voltando. Vou postar vídeo sempre que der certo, né? E vou tá postando vídeo pra vocês, tá? Então, vamos lá começar. Gente, eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui as cores que eu vou usar, tá? Eu usei esse amarelo mescladinho aqui pra fazer o miolinho. Mescladinho não, gente. É um amarelo com um fio de ouro, tá? Pra fazer o miolinho dele. Eu não tenho numeração, não sei do jeito que é. Eu peguei aqui o resto de fio que eu tinha, tá? É até bom pra gente ir eliminando a sobra que a gente tem, né? Aí, o fio branco, ó, o branco é o que eu tenho mais, ó. Eu peguei desse novelo aqui. Todos eles são número 6, tá bom? Esse daqui é um fio branco. Depois eu usei o verde, que esse daqui também, eu tenho um restinho dele aqui, ó. Até caiu ali no chão, mas é um tom de verde. Eu também não tenho a numeração dele. O amarelo também, ó, tá até uma emboleira aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o jeito que tá meu barbante, eu preciso arrumar. Esse daqui é um amarelo mescladinho da Barroca. Eu também não tenho a numeração pra passar, mas eu fiz com ele. E o outro, gente, é esse daqui, ó. Que até tem um rótulo aqui, ó, pra tá passando. Eu vou tá usando esse daqui também, ó. 4.004, né? E o barbante cru, tá? Que o cru normal, todos eles número 6. E vou usar também a agulha aqui, ó, de 3.5mm, tá bom? Então, essas são as cores que eu vou tá usando aqui no meu trabalho. Bora lá começar. Então, eu vou começar fazendo o meu anel mágico, ó. Passo aqui minha linha entre os dedos, né? Pega aqui a agulha, insira aqui embaixo. Passo por cima, puxo. E prendo aqui fazendo... Vou fazer o meu primeiro ponto, ó. Prendi aqui meu fio e vou fazer mais uma, duas correntes que dê a altura do meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui mais um ponto alto junto, ó. Faço uma correntinha e mais... Dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. No total aqui, gente, eu vou ficar com 16 pontos altos, tá? É intercalado aqui, ó. Por bloquinhos de dois pontos altos separado por uma correntinha. No total, dá 16 pontos altos. Aqui dentro do meu anel mágico, ó. Então, eu faço dois pontos altos separados por uma correntinha. Vou finalizar aqui, então. E já volto pra mostrar. Finalizei aqui, ó. Meu começo, né? O miolinho. Aí, eu prendi aqui com um ponto baixíssimo e passei o fio aqui, ó. Depois eu arremato, tá? Agora, qualquer canto aqui entre o ponto, a corrente, entre os pontos, né? Na correntinha, eu vou pegar agora o meu fio branco e vou fazer aqui, ó. Prender meu fio. E vou trabalhar com esse fio branco agora. Fazer uma... Duas... Correntes, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, gente, eu vou colocar mais... Ah, tá dicendo. Vou colocar mais cinco pontos altos aqui dentro, ó. Três... Quatro... Cinco. Desse jeito. Só dou uma puxadinha aqui, né? Alongo o meu fio. Vem aqui nas correntinhas onde eu usei pra dar início. Ó, eu vou pegar lá e vou prender aqui fazendo um ponto pipoca, ó. Ficou desse jeito. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada na agulha. Pulo os dois pontos, dois próximos pontos. Vem aqui na corrente, ó. Tá bem fechadinho, então, não dá pra ver onde tem a correntinha. Mas, eu venho aqui na correntinha e vou fazer novamente os cinco pontos altos pra mim que tá fazendo a minha pipoca. Depois, a gente arremata esse círculo. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... E cinco. Cinco pontos altos. Alonguei um pouco o meu fio. Vem aqui no primeiro ponto. Insiro minha agulha. Fecho. E prendo fazendo, assim, o meu ponto pipoca. Três correntinhas. E vou repetir esse processo, tá? Então, a cada dois pontos aqui, da carreira anterior, a gente vai fazer uma pipoca. A gente ficou com dezesseis pontos altos aqui. Então, agora aqui nós vamos ter oito pipoca, tá? Então, eu vou fazer desse jeito aqui, as minhas oito pipoquinhas aqui, até chegar aqui e volto. Voltando, fiz aqui as minhas oito pipocas. Parece que tá emburcado, gente, mas é assim mesmo que fica, tá? Depois, na próxima carreira, ele se acerta certinho. Fiz aqui as três correntinhas. Vou prender aqui, ó. No início aqui atrás, onde eu fechei a pipoquinha, né? A primeira pipoca, onde eu fechei a primeira pipoca, eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? E vou tá arrematando aqui o meu fio, ó. Dou uma puxadinha aqui, vou passar o fio aqui pra trás, pra depois eu tá arrematando ele certinho. Isso. Ficou desse jeito aqui. Agora, a gente vai vir trabalhando com a próxima cor. Peguei já aqui, ó, o meu fio verde, eu vou tá trabalhando com o verde agora. Vou colocar em qualquer cantinho aqui, ó, das três correntinhas, né? E vou tá fazendo agora aqui um leque, que é três pontos altos separados por duas correntinhas, tá? Então, prendo aqui o meu fio, ó. Faço uma corrente, duas correntes, que dá a altura aqui do meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais dois pontos altos. Fiquei com um total de três pontos altos aqui. Faço duas correntinhas. No mesmo lugar aqui, ó, dou uma puxadinha. No mesmo lugar, vou colocar mais três pontos altos. Vai ficar bem bonito, vai ficar várias cores, né? E dá pra gente ir eliminando os restos de linha que a gente tem, né? Então, eu fiz aqui o meu primeiro lequinho. Faço uma correntinha, só uma, tá? Quem quiser pôr duas, gente, pode pôr, tá? Aí, varia muito de ponto pra ponto. Eu, no meu aqui, eu vou colocar uma corrente só. Fazer três pontos altos. Ficando assim. Novamente, eu vou fazer mais uma correntinha. Venho pro próximo, ó. Vou fazer agora mais um leque, que mais um canto aqui, né? Deixa eu puxar aqui meu fio. Acho que caiu. Mais três pontos altos. Já fiz aqui a metade do meu leque. Duas correntinhas. Entre o leque, eu coloco duas correntes. E aqui, nesse ponto, nesses três bloquinhos de três pontos altos, eu coloco apenas uma corrente, tá? Então, fiz aqui mais um leque. E ficamos assim, já com uma lateralzinha pronta. Aí, eu vou vir trabalhando aqui, no próximo, um bloquinho de três pontos altos. E, novamente, um leque, um bloquinho de três pontos altos. E vou fazer até finalizar aqui, chegando aqui desse lado. Vou fazer desse lado, aqui embaixo, e aqui, da mesma maneira que eu fiz do lado de cima, tá? Chegando aqui no final, ó, fiz uma correntinha e vou prender aqui nessas correntinhas que eu fiz pra subir aqui. E vou prender com um ponto baixíssimo. E vou tá cortando aqui esse fio. E agora, a gente vai trabalhar com a próxima cor. Vou puxar um pouquinho aqui, passar meu fio pra trás, pra mim, pra tá arrematando ele depois. Aí, já ficou o quadradinho certinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha que bonitinho que fica. Já peguei aqui meu fio amarelo, mescladinho, que agora eu vou trabalhar com o amarelo. Qualquer canto, ó, tá vendo? Qualquer canto, eu vou iniciar aqui. Iniciar fazendo, prendendo aqui meu fio, né? Fazendo um ponto alto, ó. As três correntinhas aqui da altura do meu primeiro ponto alto. E sigo fazendo mais dois pontos altos. Fiquei aqui com um total de três pontos altos, ó. Desse jeito. Faço uma corrente, venho aqui no meu próximo espaço aqui e vou trabalhar mais três pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, mais três pontos altos. Uma correntinha. Agora, aqui, eu vou fazer leque sobre leque. Aqui no canto, eu vou trabalhar o leque, tá? Que é três pontos altos. Duas correntes. No mesmo lugar, mais três pontos altos. Ficou assim, ó. Então, eu já fiz aqui toda essa lateral, né? E vou fazer mais essa lateral aqui, igual essa daqui, tá? Hora que eu chegar aqui, aí eu volto pra mostrar. Cheguei aqui, fiz aqui toda essa lateral, igual eu comecei aqui, ó. Com apenas três pontos altos, né? Fazendo meio leque. Fiz aqui no canto, ficou o leque. E aqui também, desse lado aqui, eu fiz apenas os três pontos altos, igual eu fiz aqui. Agora, aqui, eu vou fazer duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha, vou virar aqui o meu trabalho, ó. Vou trabalhar agora aqui do lado do avesso, tá? Vou fazer aqui no próximo espacinho aqui, três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma corrente, mais três pontos altos. No canto, nós vamos fazer o leque igual a carreira anterior, tá? Uma correntinha. Aqui em cima do leque, vamos trabalhar novamente mais um leque. Três pontos altos, separado por duas correntinhas. Vou seguir fazendo aqui toda essa lateral, quando chegar aqui, eu volto. Voltei, cheguei, ó. Cheguei aqui no final, ó. Faço uma correntinha, dou uma laçada na agulha. No meu último ponto aqui, que eu usei pra subir, ó, eu vou fazer um ponto alto, tá? Só um ponto alto, ó. Ficou desse jeito, apenas um ponto alto. Aí, eu vou trabalhar uma, duas correntes, dou uma laçada na agulha, vou virar aqui meu trabalho. E vou tá fazendo aqui dentro, ó, nessa correntinha aqui que a gente usou, mais dois pontos altos. Ficando com um total de três pontos altos aqui. Uma corrente, e vou seguir fazendo essa repetição, tá? Vou fazer toda essa lateral, desse jeito aqui, ó, fazendo os bloquinhos de três pontos altos. No canto, vou fazer o leque, e vou trabalhar até chegar aqui. Quando eu tiver chegando aqui, eu volto com vocês, ó. Mas vai ficando desse jeito. Ficou assim, trabalhei toda a lateral, o canto, fazendo o leque. Estou chegando aqui no final, ó, vou fazer uma corrente. E aqui dentro, vou fazer três pontos altos, tá? Então, a gente vai ficar aqui com três pontos altos. Desse jeito assim. Vou finalizar aqui, então, essa cor. Vou pegar a minha próxima cor. E ficou desse jeito já o nosso quadradinho, ó. Arrematei meu fio aqui, né? Já peguei meu fio aqui laranja, ó. Agora, vou trabalhar com o fio laranja. Eu finalizei aqui desse lado, tá? Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho do avesso. Vou iniciar aqui, ó. Vou prender aqui meu fio laranja. E vou fazer essa repetição de três. Essas três carreiras aqui que eu fiz no amarelo, eu vou fazer só aqui agora no laranja, tá? Ó, fiz três carreirinhas aqui pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Quer dizer, três correntinhas, né? Pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Aí, vou fazer mais uma corrente, que vai ser a do espaço, né? Que é entre um ponto e outro. E vou vir aqui na próxima, no próximo intervalinho aqui dos bloquinhos, ó. Da correntinha. E vou fazer três pontos altos aqui dentro. Já vou arrematando aqui esse fio, ó. E aqui, essas três próximas carreiras, gente, vai ser apenas repetição, tá? Igualzinho a gente fez com o fio amarelo. A gente vai fazer agora aqui mais três carreirinhas dessa daqui com o fio laranja, tá? Então, eu vou fazer toda aqui as três carreiras do mesmo jeito. O canto... No canto aqui, a gente faz o leque. E aqui, a gente deixa desse jeito aqui, tá? Então, eu vou fazer minhas três carreiras aqui com esse fio laranja. E depois, eu volto pra gente tá mudando novamente a cor do nosso quadradinho e finalizando ele, tá bom? A próxima cor será a última cor que nós vamos usar aqui no quadradinho. E já ficou uma graça, né? Vou fazer até chegar aqui no canto pra mostrar pra vocês. Uma corrente e vou fazer leque sobre leque. Esse é o avesso do nosso trabalho. Depois, a gente vai tá chegando ali no finalzinho aqui e voltando igual a gente fez nas carreiras do amarelo. Ó, já vou mostrar. Olha o jeito que vai ficando. Vai ficando um trabalho bem bonito, né? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês. Vou fazer as três carreiras no laranja, tá? Gente, voltei aqui. Fiz as três carreiras que eu falei com vocês, né? Só que eu mudei a cor, ó. Eu tava fazendo com esse laranja aqui. Não sei se é mesclado com mesclado. Eu não achei legal, sabe? Eu achei que não ficou bacana. Então, o que eu fiz? Eu troquei a cor. Mas fiz igualzinho. Só mudei a cor, tá? Então, ficou desse jeito aqui, ó. Olha como ficou bonito já. Vou mostrar pra vocês. Ficou bem bonito. Eu gostei bastante. E agora, a gente vai tá finalizando o nosso quadro, né? Com a última cor que eu vou escolher aqui. Eu vou fazer com o cru, tá? Eu não gostei de ter feito com o mesclado. Acho que não destacou, sabe? Mescladinho laranja com o mesclado amarelo. Eu achei que não ficou bacana. Então, eu mudei a cor. E é isso. Tá tudo bem, né? Então, bora lá. Eu vou começar aqui agora. Peguei aqui já meu fio cru, ó. Número 6 também, né? Todos são 6. E vou escolher um canto pra começar. Pode ser qualquer canto. Eu tô achando que eu vou começar até aqui na parte do verde, ó. Tá? Peguei aqui meu fio. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vou fazer aqui no canto do verde. Agora sim, eu vou fazer um leque, tá? Esse daqui é um barbante número 6 também, cru. Vou fazer o leque em cima do leque do verde aqui, ó. Eu já vou arrematando esse fio que é melhor, né? Pra depois não desmanchar, ó. Vou fazer três pontos altos. Separado por duas correntes. Assim. Novamente, vou pôr mais três pontos altos aqui dentro do mesmo lugarzinho aqui, ó. Ficou assim. Faço uma correntinha. Quem quiser pôr duas correntinhas também, pode colocar, né? Fica à vontade. Coloca o trabalho em cima de uma superfície bem retinha pra ver se tá ficando certinho. Se não tá ficando puxado. O meu aqui com uma correntinha é o suficiente. Dá certinho, tá? Vou seguir fazendo aqui, ó. Venho no próximo aqui também. Vou fazer mais três pontos altos. Uma corrente. Aqui, onde tem o leque aqui, né? Nesse leque verde. Aqui eu fiz três pontos altos aqui pra começar. Aqui a parte trabalhada do amarelo, né? Então, aqui, gente. Aqui dentro, ó. Do leque do verde aqui. Eu vou pôr apenas três pontos altos, tá? Assim. Aí, eu vou fazer uma corrente, ó. Vou vir aqui. Pulo esse bloquinho de três pontos altos. Eu vou vir aqui nesse ponto alto deitado aqui. E vou fazer também mais três pontos altos. Ficando desse jeito. Uma correntinha. Pulo o próximo bloquinho aqui, né? Ó. De três pontos altos. Vem aqui no ponto sozinho, no ponto deitado, né? Ponto alto aqui sozinho, deitado. Aí, vou fazer também mais três pontos altos. Uma corrente. Pulo o próximo bloquinho de três pontos altos. Venho aqui dentro, nesse canto aqui. Agora, aqui no canto, gente. Como tá aqui na última carreira aqui do canto, né? A gente vai fazer o leque, tá? Ó. Eu vou fazer três pontos altos. Assim. Vou fazer duas correntinhas. E aqui dentro, nesse mesmo lugar aqui, eu vou colocar mais três pontos altos. Dou uma puxadinha aqui, ó. Só pra ajeitar mesmo. Então, essa lateral nossa já ficou desse jeito aqui, ó. Vou tá trabalhando aqui ponto... Essa lateral aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer o leque aqui. Vou vir até aqui. Quando eu chegar aqui, nesse outro canto, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Vai ser desse mesmo jeito que a gente fez desse lado. Vou fazer aqui, tá? Então, eu vou fazer toda essa lateral, fazer o leque aqui no canto e volto a hora que eu chegar aqui. Cheguei ali no canto, onde eu comentei com vocês, ó. Meu quadradinho já tá tão grande que não tá nem cabendo certinho aqui, né? Mas, ó. Fiz aqui toda essa lateral, né? Fiz essa e essa daqui. Aqui eu fiz também o leque do canto. Todos os cantos agora terá um leque, tá? E vou descer trabalhando aqui, igual eu fiz aqui nesse lado aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer uma correntinha aqui, ó. Aqui onde tem o bloquinho de três pontos altos, a gente não trabalha. Eu vou trabalhar aqui nesse ponto alto deitado aqui, ó. Vou fazer três pontos altos aqui em cima. Igualzinho, gente. Igualzinho do outro lado. Acho que não tem muito segredo, não, né? Uma correntinha, ó. Depois a gente dá uma puxadinha pra acertar ele bem certinho, pra ele ficar bem certinho. Pulo o bloquinho de três pontos altos. Vou trabalhar aqui nesse ponto alto deitado novamente. Fazendo três, né? Três pontos altos. Uma corrente. Pulo o próximo bloquinho aqui. Vou trabalhar aqui dentro do leque, ó. Fazendo três pontos altos também. Uma correntinha e sigo fazendo até chegar ali no canto. Cheguei aqui, faço uma corrente. Vou prender aqui nessas correntinhas que eu iniciei aqui, ó. Que eu fiz pra dar início. Vou prender com ponto baixíssimo, ó. Prendi com ponto baixíssimo. Vou andar aqui sobre os pontos até chegar ali no meio do leque, ó. Fazendo ponto baixíssimo, tá? Ó. Desse jeito. Cheguei aqui no meio do leque. Vou fazer um ponto baixo. E vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. E vou repetir todo esse processo. Eu vou fazer novamente mais uma carreira aqui. Desse jeito. Igualzinho eu fiz a carreira anterior. Eu vou fazer mais uma carreira aqui no cru, tá? O leque, os cantos, terá o leque. Os quatro cantos, o leque. E os bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer aqui toda a volta do meu quadro aqui, ó. Os quatro cantos. E volto pra mostrar pra vocês como é que ele ficou certinho e tão lindo, tá? E eu amei ter mudado a cor aqui, ó. Porque não tava destacando, sabe? Eu acho que o mesclado com o mesclado não tinha destacado. Então, eu mudei e gostei. Então, já já eu volto com toda essa carreira pronta. Fiz aqui, gente, o meu último ponto, ó. Dei uma... Fiz uma correntinha aqui e prendi com um ponto baixíssimo aqui, ó. Eu vou arrematar aqui o fio e vou mostrar pra vocês como é que ele ficou. Depois eu vou tá arrematando certinho aqui, ó. Cortei aqui o meu fio. Depois eu vou arrematar certinho pra mostrar pra vocês, ó. Mas eu quero mostrar, ó, já como é que ficou, tá vendo? Ai, gente, ficou lindo. Olha só que lindeza. Ficou perfeito, ó. Ficou um tamanho bom. Se eu não me engano, eu medi ele aqui agora. Deu 18 centímetros, tá? Ficou com 18 centímetros. E olha que lindo. Ai, eu gostei bastante do resultado. Espero também que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de deixar o joinha aí no vídeo pra mim. Se inscrever quem não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.